Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal Yuzuki The Farm Simulator 22 galera Então iniciando o nosso episódio 63 aqui da nossa série galera aqui do mapa Fazenda Sino e Moçada Temos aí hoje pra estarmos finalizando a nossa colheita do nosso trigo, beleza? Bom, é claro galera, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal Caso você não seja inscrito aqui ainda Moçada, hoje temos aí pra estarmos finalizando a safra do trigo E também já estarmos alugando a colheira pra amanhã Estarmos iniciando a nossa primeira colheita de cebola aqui na fazenda Pois é, gurizada, plantamos cebola na fazenda Então amanhã a gente vai iniciar essa colheita da cebola aqui na fazenda Tá galera? Então é claro, já ativa o sininho caso você ainda é novo aqui no canal Chegou hoje aqui no nosso canal É claro, já ativa o sininho pra você não perder o episódio de amanhã Da nossa primeira colheita de cebola aqui na farming em si e aqui na fazenda Beleza galera? Então é claro, já chega deixando o like Já chega se inscrevendo no canal aí moçada, beleza? Bom, bora que bora, temos na colheita aí A John Deere tá lá embaixo, tá cheia também Falta esse pedacinho aqui galera e uma passada lá embaixo Eu não tô enganado pra acabar a colheita do trigo, tá? Então temos na reta final mesmo Aí hoje vamos organizar essa fazenda pra que amanhã a gente possa colher A cebola sem preocupação aí com os maquinários da safra do trigo, tá galera? Então por isso que eu quis gravar mais um episódio finalizando a safra, tranquilo? Pra gente dar uma organizada na fazenda em si, tá? É, porque o cotizão vai colher com o cano aberto eu não sei também, mas beleza E é isso gurizada, beleza? Bora aqui, bora então Ontem galera, pra quem acompanhou o nosso episódio sabe né O barbeirice que orientava ontem né Galera do céu, tombamos o trator Tombamos a bazuca O CTJ não queria subir as ladeiras carregado galera Meu Deus do céu O episódio de ontem foi o dia da barbeirice Da barbeirice não A dicção do rei tá boa né Da barbeiragem gurizada Ou barbeirice né Como vocês queiram chamar Não, tava a feira mais ontem gurizada Meu Deus do céu Mas, superamos o episódio de ontem né gurizada Sobrevivemos ao episódio de ontem aí Das barbeirice E aí, temos aí de novo moçada Temos aí de novo E bora que bora Aquela argunha né gurizada Saudável 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 Meu Deus do céu É melhor esquece Saudável Saudável gurizada Saudável é complicado Saudável Ai 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 gurizada Que coisa louca Bom Vamos lá gurizada Bora tentar colher Senão a gente fica aqui Dendo risada E não acabamos de colher né Bora, bora, bora Bora terminar a lida Do trigo de uma vez galera Deixa eu descer da máquina Pra abaixar aqui os monitores Mas, pera que eu tenho que Aí, agora sim Agora, abaixou O monitor ali E é GG gurizada Bom Bora Alugar aqui galera Já até a colhedeira chegar lá na virada A gente vai alugar a colhedeira Pra colhermos cebola Tá, seria Onion Que seria cebola em inglês Tá Bom É uma colhedeira igual Colher batata Tá galera Ela tem aí Quantos metros aqui de largura Segura a plataforma Não fala aqui né Quantos metros tem de largura Bom Mas é uma plataforma pequena Tá galera Não é grande Vou comprar ela com os pneus Comprar não né Eu vou alugar esse trem aqui Pra fazenda Galera Como é bastante cebola Eu vou colocar ela Pra colher a 12 por hora Tá Então Vou alugar ela aqui Por 192 mil reais Caramba Tomara que dê bastante dinheiro Essa cebola aí Tá Tá alugada a máquina Já galera Tá pronta Pra colher a cebola amanhã Então agora Vamos terminar O trigo aqui Pra que amanhã A gente consiga colher A cebola aí Na fazenda Né gurizada Então E aí moçada Comenta aí Estão ansiosos aí Pra primeira colheita De cebola na fazenda Ou não gurizada Beleza Comenta aí Pra nós Saber Bora trocar uma ideia Aí nos comentários Moçada Lembrando a vocês Também Estamos postando Conteúdo lá No segundo canal Aqui no Youtuber Beleza gurizada Então Se você ainda não é inscrito No nosso segundo canal Aqui no youtube Link na descrição Galera Vai lá Se inscreve Estamos postando Bastante conteúdo Top pra vocês lá E é claro Que eu espero Vocês lá também Pra nos fortalecer E ajudar Em mais esse projeto Aí Do youtube Beleza gurizada Lembrando também Estamos postando Conteúdo no insta Estamos postando Conteúdo no teco teco E fazendo live No teco teco Duas vezes ao dia Pois é A nossa agenda Anda muito corrida Temos bastante trabalho Aí galera Mas com fé No papai do céu Vai dar certo Gurizada Beleza Então Espero vocês em todos Os nossos Meios de comunicação Praticamente né No segundo canal No youtube Esperamos vocês aqui Todos os dias Nesse canal aqui Esperamos vocês no teco teco E espero vocês lá No insta também galera Beleza Então Tem bastante lugar Pra vocês seguirem Nós E bastante conteúdo De farm Pra vocês assistirem Durante o dia Aí Pegar a falhazinha Aqui moçada Eu só sei uma coisa Amanhã A gente vai começar A lida da cebola Mas vai demorar galera Por causa O que acontece A colherdeira É muito pequenininha Acaba lá Da forma da máquina Né E acaba Que Vai ser Uma doideira Gurizada Colher a cebola Nunca colhi Não sei Como é que vai ser O rendimento Se vai render Bastante Você vai render Pouco Você vai valer a pena Ter plantado Cebola Então tipo Tá dando um tiro Na água Podemos dizer assim Então A nossa esperança É que Renda bastante Né Gurizada E dê tudo certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí, gurizada, como é que tá os calorão aí na cidade de vocês, hein? Comenta aí pra mim saber, gurizada. Hoje em dia eu tô gravando tô gravando esse conteúdo pra vocês na segunda-feira. Tá muito quente aqui no Rio Grande do Sul, tá derretendo, o Rio tá suando até Cerebela aqui gravando pra vocês. Nem diz aquele. É fácil, né, gurizada? Mas temos na peleia, hein? Não dá pra gente parar por causa do calor, né, gurizada? Temos que trazer esse conteúdo aí pra vocês de farmizão. E é isso, né, moçada? Tchau, 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 tchau. Última passada do trigo, moçada. Última passada do triguinho. Aí só descargar as colhedeiras aqui, vão ter que... Ah, eu não sei se eu passo com as colhedeiras aqui nessa entrada da fazenda não, hein? Pra subir ali pra cima, acho que passa, galera. Finalizou, então, moçada. Isso aí. Colheita do trigo finalizada. Amém. Amém, gurizada. Demorou, mas acabou, né? Deixa eu descarregar isso aqui já. É, o motilzão não colheu aqui, galera. Deixa eu subir lá pra cima com o 7M, galera. Porque daí eu quero ver se eu dessolava fazer a venda também, já, hoje, desse restinho do nosso trigo aqui que sobrou. A gente colheu 120... 180 toneladas praticamente de trigo foi colhido em tudo, gurizada. E aí, o que vocês acharam? Rendeu bem o trigo ou rendeu pouco o trigo, galera? Comentem pra mim saber a opinião de vocês inscritos aí, beleza? O que será dando os olhos, né, moçada? Só tenho que me lembrar de fazer a volta devagar aqui, senão eu capoto a bazuca igual ontem, né? E acompanhou o episódio de ontem e viu, né? Donado ria com a bazuca capotada, né? As rodinhas da bazuca pra cima, olha lá, ele... Beleza, galera, deixa eu... Deixa eu desligar essas máquinas aqui. E vamos lá vender, gurizada, agora sim. Mais 53 toneladas de trigo pra vender. E temos com 1.335.000 reais pra fazenda já, galera. Que coisa boa, hein? Pra arraizar dinheirinho... Pra fazenda não quer demais, né? Eu acho que passa aqui as plataformas das máquinas, né? Passa, né? Aí eu já dou uma organizada depois mais. É claro, vou ver se eu organizo tudo em off pra que amanhã a gente comece a colheita da cebola sem preocupação. Igual falei, né, gurizada? Os maquinários tudo organizados, tudo bonitinho ali. Tchau, tchau. O que é isso? Aí gurizada, dinheirão subindo né, salto da conta só aumentando, só sucesso E é isso aí galera, guardando grana aí pro próximo trator da fazenda né Será que o trator vem nessa safra ou vem na próxima? Acho que na próxima galera, vou fazer mais uma safra com esses tratores que a gente tem Eu não quero ficar comprando maquinário novo a cada safra galera, porque senão perde a graça séria né Bom, 679 mil reais aí de dinheiro né gurizada, fechamos praticamente 2 milhões de lucro com essa safra do trigo Se a gente tirar o dinheiro que a gente gastou Tivemos aí galera, 1 milhão e meio praticamente de lucro na fazenda na safra do trigo né Lembrando que a gente tem que pagar um pouco o banco galera Então, bom, vou deixar isso pra fazer logo mais galera Nos próximos episódios a gente pega e depois a gente vai acabar né, a colheita da cebola em si A gente pega e fala ali com o gerente ali do banco Aí vamos mandar uns pila pra eles lá, pagar né, as dívidas com o banco E é isso aí Agora sim galera, agora ele ergueu o eixo da Vanderlei Antes não tava erguendo Olha aqui galera, a máquina de colher cebola hein Beleza, essa é a famosa máquina de colher cebola É igual a máquina de colher batata tá E além disso tem a máquina galera que ela colhe cebola e alho são as mesmas máquinas tá Então praticamente não muda nada Eu quero ver uma coisa, será que a bazuca aceita batata cebola? Ó, dá pra gente usar a bazuca pra descarregar a cebola galera tá E eu acho que a gente vai ter que usar Beleza, eu acho que sim Porque a gente vai precisar de uma bazuca galera Porque quando encher no meio da lavoura né Vai ser necessário ter galera Bom, mas igual eu falei galera A safra da cebola é por episódio de amanhã tá Eu até levei o caminhão pra lá né Sendo que tem que colher aqui, tem que trazer a carreta de volta Depois a gente vai transportar com a Scania mesmo A cebola tá galera E é isso moçada Vamos finalizando por aqui o episódio Beleza, então Se preparem Amanhã tem o início da nossa safra da cebola aqui na fazenda Espero vocês amanhã galera Aí no próximo episódio E é isso Beleza Então um forte abraço a todos vocês galera Fiquem todos com Deus E é nóis, valeu Falou moçada